Fala gente, sejam bem-vindos ao canal Bruno Ferreira né Então já sabe né, curte, comente, se inscreva no canal Eu dei uma sumida aí né gente, vocês sabem Mas é porque eu tava trabalhando muito aí Então um Feliz Natal aí pra vocês aí do meu canal né Um pouco atrasado, mas agora eu vou começar a retornar aí Fazer meus vídeos gente, é que eu tava trabalhando todo dia E eu tava sem tempo pra fazer vídeo Então no vídeo de hoje eu tava mostrando pra vocês aí Um carro aí que eu vi, que é muito top gente É uma picape, então bora aí pro vídeo E fiquem ligados aí que eu vou tá fazendo os vídeos aí de Hot Wheels Já essa semana aí com muita novidade legal pra vocês aí do meu canal Então curte, compartilha E que vai tá aí me ajudando bastante aí no meu canal Então bora aí pro vídeo gente Olha que top gente Tava passando aqui pra ir trabalhar né E ver se é um carro da Ford Olha que louco Pneu É uma picape né Muito top hein gente, olha isso Muito bacana mesmo Olha os bancos Ford F75 Olha tá no plástico gente Reformou tudo E aqui Tá batendo só aqui né Mas O câmbio que o cara colocou gente É o câmbio automático Olha que top Que charme que ficou hein Uma picape aí da Ford Com câmbio automático Ficou enjoado hein Na cor todo preto Muito top mesmo Olha que louco Vou tirar uma foto dele aqui Olha a frente dele que bacana Se brincar pode ser que seja até turbo hein Olha os pneus dele A largura Nossa muito top Muito bonito mesmo hein Todo preto O coisa da gasolina É do lado da porta Olha que bacana Show de bola hein gente Comente aí O que vocês acharam Eu tava aqui ó Hoje eu vim andando Encontrei com essa raridade aqui Muito bacana Muito top mesmo Não tem o que falar hein gente Imagina Um desse aqui Olha aqui ó O coisa da Da gasolina Ali tá até 200 RPM Tudo Água Combustível Muito top mesmo gente E o brinquedo aí É perigoso Ali embaixo tá a Futec Não sei se dá pra ver Mas ali embaixo O som dá pra ver A Futec gente Sistema de som dá pra ver É deu pra ver Que o brinquedo aí É perigoso hein Agora que eu vi Eu sabia gente Tem a Futec ali dentro Achei muito louco mesmo Ó De madeira aqui Muito bacana mesmo Show de bola hein Ó Esse pneu aí Aro 17 Muito louco gente Ó Tá saindo um ABM aqui Modelo antigo Show de bola Muito top gente Então bora aí né gente Pra caminhada aí Do dia de hoje Out Você é ele? Não, não, não. É isso aí? É isso aí?